É o primeiro pênalti aqui no Beira-Rio, a arbitragem autoriza, partiu o Guerreiro, correu, bateu, gol do Inter. A arbitragem autoriza, Bruno, também de pé direito, correu, bateu, gol do Palmeiras. No pé direito, partiu o Sobis, correu, bateu, gol do Inter. O Gustavo bater no canto direito dele, a arbitragem autoriza, Gustavo Gomes, correu, bateu, defendeu o Marcelo Lomba, o Gustavo Gomes, bateu praticamente no centro do gol, e o Lomba faz a defesa. Edenilson para a cobrança, está uma pouca distância, partiu o Edenilson, correu, bateu, gol do Inter. Partiu, é canhoto, bateu, gol do Palmeiras. Lindoso, ele contra o Everton, partiu o Lindoso, bateu, gol. Uma pouca distância, partiu o Luan, bateu, gol do Palmeiras. Canhoto, ele contra o Everton, arbitragem autoriza, partiu o Patrick, correu, bateu, o Everton. Gol, Bernados, Patrick, bateu, o Everton, defendeu, vem para a cobrança, pé direito, correu, o Wina bateu, gol do Palmeiras. Juiz autoriza, Nonato, correu, bateu, gol do Inter. Moisés, está uma pouca direita na bola. Moisés, bateu, no travessão. Acabou. O Internacional, é semifinalista da Copa do Brasil, o time de Odair Hellman. O Internacional, é semifinalista da Copa do Brasil. O Internacional, é semifinalista da Copa do Brasil.